Olá, meninas e meninos do crochê! Tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus, e muito feliz com o retorno que vocês têm me dado nos vídeos, nas minhas publicações. Gente, de coração, muito obrigada mesmo! Eu estou muito contente com vocês, tá? E hoje eu vim trazer pra vocês, vamos iniciar uma série de uma roupa mais verão, uns crop, umas roupas curtinhas, assim, mais verão, mais, assim, bem jovial, né? E vou trazer pra vocês, esse aqui é o primeiro cropped que eu estou fazendo, olha só, que gracinha, gente, aqui, ó, a parte de trás é cruzada aqui, as alcinhas, olha só. Tenho certeza de que você vai amar o resultado também, faça, você não vai se arrepender, tá? E de antemão, me ajude aí, eu quero que você me ajude a publicar em suas redes sociais, a compartilhar esse vídeo, curtindo, você participando do canal, gente, e você vai ajudar ao YouTube a divulgar mais ainda os meus vídeos também, tá? Então, eu preciso muito de sua ajuda, tá? Então, vamos à aula! Os materiais que usaremos para a confecção da peça serão... Fio, eu vou usar o fio Ani, mas eu vou usar ele fio duplo, eu vou pegar uma linha do lado de dentro e do lado de fora, porque eu quero que a peça fique mais firme, com o pontinho mais fechado, pra não precisar usar forro ou bojo por baixo, tá? A cor que eu tô usando é a 1709, vamos precisar de agulha de crochê número de 2mm, tesoura, agulha para tapeçaria e fita métrica. Vou mostrar pra vocês como a gente vai iniciar a peça. Vamos iniciar por aqui, ó, eu fiz essa peça aqui já, vou fazer outra igual, tá? Essa aqui foi a peça teste que eu fiz, gostei muito do resultado e vou gravar ela com vocês agora. Então, aqui, ó, vamos começar por aqui, aqui por cima. Aqui, olha só, eu coloquei 10cm, essa aqui é uma peça tamanho M, tá? Eu coloquei aqui, ó, 10cm de decote, mas você pode fazer maior também, pode fazer com 12, você pode escolher. Aqui eu achei o tamanho legal, ficou assim, não ficou mostrando demais, ficou mais tampadinho e tal. Então, eu gostei, eu gostei muito desse tamanho. Então, vamos começar por aqui, né? Então, vamos fazer as correntinhas iniciais. Vou mostrar pra vocês como eu faço a pegar os dois fios. Olha só, esse novelo aqui, já até iniciei o trabalho com ele, né? Aqui, ó, puxei já um fio lá de dentro, eu costumo trabalhar, ele sempre foi pegando o fio lá de dentro. Eu prefiro que até o novelo fique embaladinho, fica melhor pra trabalhar. Mas aí, como eu vou trabalhar com o fio duplo, eu vou ter que tirar ele de dentro da embalagem. Aqui, ó, já tô com o fio lá de fora, e agora eu vou pegar, lá de dentro ali, ah, desculpa, e agora eu vou pegar o lá de fora, aqui, ó. E agora, gente, é só unir aqui os dois fios e trabalhar. Aqui, ó. Unir aqui, já vou dar a laçadinha inicial. E vamos começar a fazer as nossas correntinhas, aqui, ó. Laçadinha inicial. Não, vou deixar um espaço maior, né? Porque eu vou, eu gosto de arrematar sempre depois os fios, com a agulha de tapeçaria. Assim. Vamos fazer agora as correntinhas. Então, como eu mostrei pra vocês, aliá, o decote, eu coloquei dez centímetros, né? Então, vou fazer agora um cordãozinho de correntinhas com dez centímetros de comprimento, tá? Só a correntinha. Olha só, com o meu fio, com esse fio, o meu ponto e essa agulha, é dez centímetros, aqui, ó. Dez centímetros, meu, vinte e quatro correntinhas. E vinte e quatro correntinhas equivale, no caso dos dez centímetros, a um lado do decote, tá? Então, bem no meio do decote, a gente vai precisar fazer uma correntinha pra fazer os aumentos. Já fiz mais uma correntinha. Então, eu tô com vinte e cinco correntinhas aqui. E eu vou marcar essa correntinha aqui, a correntinha número vinte e cinco, pra eu saber onde eu vou fazer o aumento aqui, tá bom? Pra não ficar contando depois. E agora, eu vou fazer o outro lado do decote. Mais vinte e quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz mais vinte e quatro correntinhas aqui, ó. E agora, eu vou fazer, parei aqui, vou fazer mais uma, duas correntinhas pra dar a altura do ponto. Vou fazer a laçada da linha na agulha. Vou pular esse terceiro ponto, terceira correntinha aqui, ó. Vem na quarta e faço um ponto alto. Na próxima correntinha, outro ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. E vamos seguir fazendo ponto alto sobre cada correntinha, até chegar um pontinho antes da marcação aqui, ok? Chegando aqui no marcador, tá vendo? Eu cheguei um pontinho antes do marcador. Eu vou retirar aqui o marcador pra não me atrapalhar. E vou fazer os aumentos aqui agora. Nesse pontinho aqui, que é bem o centro, tá? Aqui, vamos fazer agora, dois pontos altos. O mesmo pontinho, a mesma correntinha aqui, ó. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Assim. E agora, eu vou seguir fazendo ponto alto sobre cada correntinha, até chegar aqui ao final, ó. Só ponto alto sobre cada correntinha. Um ponto alto sobre uma correntinha. Chegando aqui ao final. Fiz todos os pontinhos. Vou fazer... Vou subir uma, duas correntinhas. Virar o trabalho. E voltar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Ah, gente, muita atenção nisso aqui, ó. Muita atenção na hora de você fazer os pontinhos. Pra ver se não tá ficando um fio solto, tá? Porque depois você pode ver que um fiozinho ficou solto pra trás. Nós estamos trabalhando com fio duplo. E aí, pode colocar todo o seu trabalho a perder. Então, a gente fica bem de olho, tá? Presta bastante atenção. E eu gosto de trabalhar com fio duplo, assim, que eu acho que ele fica mais fechadinho. Do que até mesmo trabalhar com fio mais grosso. E eu gosto de trabalhar com fio duplo. Pra fazer essas peças mais fechadinhas. Então, vou seguir fazendo aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Até chegar aqui, ó. No último pontinho. Antes das correntinhas aqui no meio. Cheguei aqui, ó. No último pontinho. E aqui dentro, ó. No intervalozinho das correntes. Eu vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntinhas. Aqui, ó. Vai ser sempre assim. Até nós alcançarmos a altura do cropped, tá? Da blusinha. E dois pontos altos. Vai ser assim, tá? Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. E agora, eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Até chegar aqui no final. Cheguei aqui ao final da carreira. Tá vendo? Assim, não se esqueça de que aquelas duas correntinhas iniciais que a gente faz quando... É... Da altura do ponto aqui, ó. Duas correntinhas. Vira o trabalho. E volta fazendo ponto alto. Ela representa um ponto alto. Então, a gente tem sempre que fazer um ponto alto nela ali, tá bom? Sobre ela. Então, gente. Agora, vamos seguir fazendo essa mesma carreira que a gente fez aqui, ó. O mesmo procedimento. Sobe duas correntinhas. Volta fazendo ponto alto. Até aqui, no último ponto aqui do intervalo. Dentro do intervalo, eu vou fazer outro aumento. Que é dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. E continuo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Até você medir assim, ó. Pra esse tamanho. E não fiz um cropped tão curtinho, tá? Se você quiser mais curto, você pode fazer mais curto, tá? Mais comprido também você pode fazer. Até você medir, ó. Daqui. Do início aqui, ó. Daqui onde vai pegar a alcinha. Bem aqui que vai ter uma alcinha, né? Daqui. Até alcançar vinte centímetros, tá? Assim, ó. Deixa eu virar aqui pra ficar melhor pra você ver. Assim, ó. Você medir aqui, ó. Daqui. Até alcançar vinte centímetros. Que ele vai crescendo aqui, ó. Ele vai crescendo. Aí, quando você medir aqui, ó. No bico. No bico vai ter que dar quinze centímetros. Senão, você pode medir daqui, ó. E até aqui vai dar quatorze centímetros. Tá bom? Melhor você medir do bico mesmo aqui, tá? Aqui, ó. Do início aqui. Bem no meio. Aqui, vai dar quatorze centímetros, ok? Então, é só continuar fazendo a mesma coisa. Não tem segredo nenhum, tá? Não muda nada. É só continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto. E lá nos aumentos, fazer aumento. Normalmente. E tendo cuidado pra pegar. Se você for trabalhar com fio duplo também. Pegar os dois fios na agulha. Alcancei a medida. Aqui, ó. Eu resolvi medir aqui mesmo, tá? Resolvi medir aqui, ó. Quatorze centímetros. Certo? E agora, é o seguinte. Olha só. No meu ponto, deu uma, duas, três, quatro, cinco, onze carreiras, tá? No meu ponto, com essa agulha. E com esse fio duplo. Fio ane duplo. Agora, gente. É o seguinte. Vamos fazer. Vamos voltar essa carreira aqui, ó. É dois pontos, duas correntinhas. E vamos voltar fazendo ponto alto sobre esses pontos altos. Até aqui, ó. No último pontinho aqui, ó. Tá? Até aqui, só. Só esse lado. Eu vou deixar outras medidas aqui pra vocês. Que o importante pra você é aqui, ó. Esse início aqui, tá? Pra você fazer outros tamanhos aqui, ó. E esse aqui. E aqui. Tá bom? Então, no caso, eu passei pra vocês aqui, ó. No início, tamanho M com dez centímetros. Mas, esses dez centímetros, você pode usar também pro tamanho P. Ele é excelente pro tamanho P. Pra começar o cropped no tamanho P. Você pode fazer com dez. E no caso do tamanho M, você pode até aumentar pra doze. Por exemplo, o tamanho, a medida bem aqui, ó. Não tem problema. A questão que eu fiz pra essa modelo, ela prefere um pouquinho mais em cima, tá? Aqui no caso. Digamos assim. Pra M, você pode colocar dez centímetros. Pra P, você pode colocar dez centímetros. Pra M, você pode colocar doze centímetros. E pra G, você pode colocar até quatorze centímetros, tá? Que aí, fica um decote mais baixo, porque o G, eu abri mais. E aqui, ó. Pro tamanho P, você pode colocar doze centímetros. De onze a doze centímetros. No tamanho M, de quatorze a quinze centímetros. E no tamanho G, você pode colocar de dezessete a dezoito centímetros, tá bom? Isso aqui vai muito do tamanho do cropped que você quer usar. A pessoa prefere mais curtinho, você pode fazer curtinho, tá bom? Mas, com um pouco mais compridinho, você pode fazer um pouco mais compridinho, tá bom? Mas, a medida base é essa aqui, ok? Gente, mais adiante, eu vou pedir pra vocês fazerem... Na carreira de diminuição, você pular três pontinhos aqui, ó. Em cada pontinho de base, você pular três aqui. Só que, eu fiz e não gostei do resultado, então, eu resolvi fazer essa parte desse vídeo aqui. Só pedindo pra vocês fazerem quatro. Pularem quatro pontinhos no lugar de três, tá? Que aí, o resultado vai ficar bem melhor do que você pular três. Porque se você pulasse só três, ele vai fazer um bico aqui pra baixo. Ele vai descendo. E eu quero ele mais retinho, certo? Então, é só isso. Eu vou falar pra vocês fazerem pularem três pontinhos. Mas, você pula quatro, ok? Cheguei aqui, ó, no último pontinho. Já fiz o ponto alto aqui, ó. Certo? E agora, faremos. Agora, a gente vai começar a trabalhar aqui essa lateral. Vamos trabalhar essa. E depois que a gente finalizar esse lado, a gente vai trabalhar o outro lado, tá? Então, agora aqui, ó. A gente vai fazer, ó. Uma, duas, três correntinhas. Dá a laçada, vira o trabalho. E tá vendo aqui, ó. Essas três correntinhas já tá aqui nesse ponto, né? Então, a gente vai pular aqui esse outro. Pular um, dois, três. No quarto ponto, a gente vai fazer um ponto alto. Fica assim, ó. E agora, vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Até chegar aqui, ó. No final dessa carreira, tá? Agora, é só isso. Ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui ao final da carreira, ó. Ficou assim. Chegando aqui, eu vou subir as duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Virar o trabalho. E voltar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui, ó. Até chegar aqui, ó. Nesse último ponto aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Só fazer ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui no último pontinho. Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui desse outro lado. Aqui, ó. Nessa outra carreira. Um, duas, três correntinhas, tá? Aqui é três correntinhas. Viro o trabalho. E vou pular aqui, ó. Eita, moto passando. Vou pular um, dois, três pontos. No quarto, eu faço um ponto alto. E volto fazendo ponto alto. Opa, faltou pegar outro fiozinho aqui, ó. Volto fazendo ponto alto. Sobre ponto alto. Até chegar aqui no final. Chegando no final, vou fazer duas correntinhas. Voltar até aqui nesse último ponto. Chegando nesse último ponto, vou fazer três correntinhas. Pular três pontos de base no quarto ponto. Fazer ponto alto e voltar até... Vou fazer carreira de indo e voltando até, gente... Essa parte aqui, ó. Ela vai estreitando assim, tá? Ela vai estreitando. E até a gente vai fazer essa redução aqui. Até alcançarmos de uns quatro centímetros, tá? Uns quatro a cinco centímetros aqui, ó. Quando chegar aqui, uns quatro a cinco centímetros, eu paro. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês quanta carreira, mostrar quantos pontos ficou, tudo certinho, tá bom? Então, agora, é só continuar fazendo essas carreiras, tá? Finalizei aqui as carreiras. Olha só. Fiz desse lado, né? Esse outro lado aqui tá pra fazer. Eu havia dito que era quatro a cinco centímetros. Desculpa, gente. É três centímetros, tá? São três centímetros aqui, ó. Finalizei aqui, ó. Sem contar com as correntinhas, sem contar, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. E daqui pra lá, eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dezoito carreiras, tá? Aqui, ó. Certo? E aí, sem esticar... Porque assim, gente, ó. Como ele vai ser de amarrar nas costas, ele não pode ficar do tamanho do busto. Você tem que ficar menor, porque senão vai ficar muito próximo ali pra amarrar, tá? Mas você pode até aumentar também. Pra aumentar, você tem que aumentar aqui do início, tá? É... Aqui, ó. Por enquanto, a gente vai trabalhar ainda com outra parte, ainda lá. Aqui do... Desse lado, a gente vai trabalhar mais voltas ainda, tá? Tá com quase trinta, trinta centímetros, tá vendo? Então, agora, vou cortar o fio aqui, fazer aqui, ó, uma correntinha. Vou cortar o fio e vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse outro lado aqui, ó. Tá? E aí, eu vou amarrar o fio aqui. Ver aqui como é que fica aqui. Pra ficar a mesma trama, você procure sempre, tá vendo? Aqui, ó. Aqui tá o lado direito da peça, tá vendo? Então, agora, eu vou começar aqui também, do mesmo coisa. Eu vou mostrar pra vocês, pera aí. Então, eu fiz mais uma carreira, pra não pararmos na carreira de aumento, tá? Eu fiz mais uma carreira pra ficar assim, certinho. Olha só. Aqui, ó. Nesse lado, a gente terminou aqui, né? Aqui, ó. A última carreira aqui, ó. A gente vê aqui. Aí, então, esse lado aqui é o lado direito. A gente começou aqui nesse lado direito. Da primeira volta de, já de redução das laterais. Então, tá do lado direito, é desse lado. Então, eu tenho que começar desse lado aqui. Não lá em cima, como eu comecei aqui, tá? Aqui, então, eu vou aqui, ó. Introduzir a agulha bem aqui no pontinho. No meio. Vou puxar a laçadinha inicial aqui. Depois de puxar a laçadinha inicial. Aqui, ó. Então, desse lado aqui, vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. E vou fazer aqui, ó. Tá vendo aqui? É essa carreira aqui. Então, vou só voltar fazendo os pontos altos sobre ponto alto. É a mesma coisa, gente, que a gente fez do outro lado. A única diferença é que a gente vai inverter as posições. E no lugar das três correntinhas aqui, ó. Que é isso que a gente pula. A gente vai fazer um ponto alto duplo. Eu já vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer, tá? Aqui, ó. Eu vou continuar fazendo aqui essa carreirinha de ponto alto até chegar aqui no final. Chegando no final, eu volto, faço as duas correntinhas, volto. E chegando já aqui no último pontinho, eu volto pra mostrar pra vocês. No último, não. Aqui, ó. Eu tenho que pular cinco pontos, tá? Aí, chegando aqui no quinto pontinho, eu mostro pra vocês, tá? É, aqui, ó. Cheguei, fiz até o quinto ponto. Deixei um, dois, três, quatro pontinhos sem fazer. Que as correntinhas aqui representam um ponto também, né? E aqui, a gente vai fazer um ponto alto duplo. Aqui, ó. Duas laçadas na agulha. E vem no último pontinho aqui, que são as correntinhas. E faço um ponto alto duplo aqui, ó. Fiz o ponto alto duplo. Esse ponto alto duplo tá substituindo essas três correntinhas aqui, que são das carreiras de diminuição, tá? Eu prefiro fazer assim, gente, porque a trama do ponto fica sempre igualzinho, tá vendo? Se eu fizer do mesmo jeito que eu fiz desse lado daqui, fazer desse lado, eu iniciar aqui aqui em cima, aqui, ó, vai ficar desencontrado. Não vai ficar legal, tá? E outra coisa, devido o ponto aqui, ó, aqui em cima eu tô subindo pra começar a carreira, eu subo só duas correntinhas, né? Porque tá dando, ó, fica certinho, tá vendo? Ó, fica certinho. Só que aqui, o ponto alto fica bem esticadinho, tá vendo? Então, aqui, a gente, na parte de baixo, a gente vai sempre fazer três correntinhas pra iniciar, pra representar o ponto alto, tá? Na parte de baixo, na parte de cima, a gente faz duas correntinhas pra iniciar a carreira. E aí, ó, a gente fez a carreira de diminuição, que é essa que a gente pula esses três pontinhos aqui, ó, tá? E agora, a gente volta fazendo a carreira normal. Que é um ponto alto sobre ponto alto. Assim. E chegando lá em cima, aqui, ó, aí, eu chegando aqui em cima, eu vou fazer duas correntinhas e voltar. Deixar aqui, ó, deixa eu fazer mais uns pontinhos aqui pra mostrar, peraí. Mais dois pontinhos. Aqui. Aí, eu chegando aqui em cima, eu faço duas correntinhas, volto a carreira, eu faço aqui no quinto ponto, até no quinto ponto, vou fazer um ponto alto duplo, pegando ele aqui, ó, prendendo ele aqui nas correntinhas, que é o último pontinho. Aí, depois, eu faço três correntinhas e volto fazendo ponto alto sobre ponto alto, que vai ficar da mesma maneira que esse. A mesma quantidade de carreira que você fez desse lado, você precisa fazer desse outro lado também, tá? Então, é só isso. A diferença é essa. Aqui, no lugar das três correntinhas aqui, ó, a gente vai fazer um ponto alto duplo, porque ele já inverteu o início da carreira. Só isso, tá bom? Que aí, fica bem bacana, ó, fica certinho, ok? Então, vamos fazer. Então, como eu disse pra vocês, na gravação, eu tinha feito na separação aqui, ó, três pontinhos, né? E nas carreiras de redução, pulei três pontinhos. Depois, eu vi que aí, a parte aqui, ó, ela tava ficando pra baixo. Então, eu não gostei. Mas, como eu tinha gravado, então, eu editei o vídeo que eu falei pra vocês anteriormente, é, antes de vir a fazer de três pontos, pra fazer separação de quatro pontos, tá? Então, tá aqui, ó. Foi separado quatro pontinhos aqui. Foi, a gente fez a redução de quatro pontinhos aqui, que ficou mais retinho, ficou melhor, ok? Então, agora, vamos fazer aqui, ó, uma carreirinha de ponto baixo. Aqui, você vai pegar aqui, ó, do jeito que você parou, vai fazer uma correntinha. Na base do mesmo ponto aqui, ó, vamos fazer um ponto baixo. Aqui, ó, vamos abraçar o ponto aqui, ó, eu vou fazer dois pontos baixos abraçando esse ponto. No próximo, aqui, aonde tem as carreirinhas de diminuição, a gente vai fazer três pontos baixos, tá? Um, dois, três. Pulo aqui a base, venho pro próximo e faço dois. Pulo a base, venho pro próximo e faço três. Pulo a base, venho pro próximo e faço dois. Pulo, venho aqui pra onde tem a carreira de diminuição e faço três. E vamos fazer isso, aí, ficando assim, ó, até chegar aqui ao final. E só pra vocês acompanharem direitinho, depois que eu fiz a diminuição com quatro pontos, dei uma alterada aqui na parte das laterais. Vou mostrar pra vocês, tá? Aqui, ó, ficamos, então, aqui na lateral, contando carreiras de diminuição. A carreira que a gente fez aqui nas laterais, quando começamos a diminuir, ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e mais uma. Então, ficou com dezoito, dezenove carreiras. E finalizamos com dez pontos baixos, sem contar com o ponto aqui, ó. Sem contar com o ponto de, com as correntinhas, que é a diminuição, né? Sem contar, a gente ficou com dez aqui, ok? Mas, a quantidade de correntinhas continua a mesma. Quando for ponto alto duplo, continua a mesma coisa. Só pular no lugar, a única coisa que vai mudar é no lugar de pular três pontinhos, pula quatro. Cheguei aqui no meio, e bem aqui no meio, eu voltei pra mostrar pra vocês que nesse espaçozinho aqui, ó. Tá vendo? Nos aumentos, nas duas correntinhas aqui, bem no meio do cropped, a gente vai fazer um ponto baixo. Pronto. E agora, eu vou continuar. Onde for a carreira de aumento, eu faço três pontos baixos. E onde não for carreirinha de aumento, eu faço dois pontos baixos. Só continuar normalmente. Só tem o fio aqui. Fiz os dois últimos pontinhos aqui, dentro desse ponto. E agora, eu vou fazer um na base aqui, ó. Bem na basezinha, tá? Pronto. Opa, não peguei. Aqui. Pronto. Agora, vamos subir um, dois pontinhos pra dar a altura do ponto alto. Aqui, vou virar o trabalho, ó. Tava assim, vou virar o trabalho. Virando o trabalho, a gente vai voltar fazendo bloquinhos de três pontos altos. Na primeira, a gente vai fazer aqui, no início, a gente vai fazer dois pontos altos juntos. Uma correntinha. Vamos pular um ponto de base. E no próximo, vamos fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto baixo, um ponto alto. Assim. Uma correntinha. Vou pular um de base. No próximo, vou fazer um ponto alto. Nos próximos três pontinhos baixos aqui, ó. Em cada pontinho, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um ponto de base. E nos próximos três pontos baixos de base, vou fazer um ponto alto em cada um. E vamos fazer isso até chegar aqui, ó. Bem próximo do final, tá? Tô chegando aqui ao final, ó. Uma correntinha. Pular um de base. Vou fazer os dois pontinhos aqui. Sempre na lateral vai ter esses dois pontinhos, tá? Pronto. Finalizei aqui. Vou subir uma, duas correntinhas. Virar o trabalho. E agora, eu vou fazer algumas carreirinhas do ponto bloquinho, tá? Assim, ó. Fazer aqui, ó. Sempre aqui, eu vou iniciar com os dois pontinhos, tá? Aqui, ó. Os dois pontinhos. Aí, aqui nesse espaçozinho aqui, já vou colocar o bloquinho de três. Aqui, ó. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Pulo esse bloco. No próximo, eu já faço os três bloquinhos, os três pontinhos pra formar o próximo bloquinho. Uma correntinha. Pulo esse bloquinho. No espaço. É sempre no espaço a gente vai fazer os bloquinhos, tá? Faço um bloquinho de três. Aqui. Aí, vai ficando assim, né? Vou fazer algumas carreiras e volto pra mostrar pra vocês quantas carreiras eu fiz, tá? É o seguinte. Na próxima carreira, tá? Fingamos que a gente já tá aqui, né? Vou fazer dois pontinhos de base. Já pulo esse bloquinho aqui e já faço o bloquinho aqui dentro, tá bom? É assim. Os dois de base sempre vai ter aqui no início e no final, ok? Então, agora, eu vou fazer algumas carreirinhas e volto pra mostrar pra vocês a quantidade de carreirinha que eu fiz. Mas, isso aqui é relativo. Você pode fazer ele mais compridinho. Isso aqui é tipo o cos do cropped, né? Você pode fazer ele maior ou pode fazer ele menor. Você que manda, tá bom? O comprimento que você quiser. Cheguei aqui ao final, ó. Fez três carreirinhas de bloquinhos. Agora, eu cheguei aqui, ó. O último pontinho. Vou só puxar aqui. Assim. E vou fazer uma carreirinha de ponto baixo aqui, ó. Na lateral. Vendo aqui, ó. Aqui é a parte de baixo, ó. E aqui na lateral, eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixo. Aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Uma correntinha. Bem aqui, nesse mesmo lugar que eu ainda iniciei a correntinha. Aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, ó. Deixa eu pegar bem na pontinha aqui do ponto aqui. Bem na base dele aqui. Um ponto baixo. No meio do ponto aqui, ó. Vou pegar assim. Vou enfiar a agulha no meio do ponto aqui, ó. Faço outro ponto baixo. Na base aqui, ó. Outro ponto baixo. No meio do ponto, um ponto baixo. Na base, outro ponto baixo. Fazendo assim, tá? Lembrando que aqui, ó. Deixa eu chegar ali com vocês. Pera aí. Aqui, ó. Um meio. Um ponto baixo. Na base, um ponto baixo. No meio do ponto, um ponto baixo. Na base, um ponto baixo. E aqui, ó. Tem um ponto baixo aqui, tá vendo? A carreirinha de ponto baixo. A gente vai fazer nele também. E agora, é só fazer ponto sobre ponto. Ponto baixo em cada um ponto alto desses aqui, ó. Só fazer isso. Cheguei aqui no último pontinho. Vou fazer uma correntinha. Virar o trabalho. Assim. E agora, eu vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo. No mesmo lugar. E agora, a gente vai fazer as casinhas. Pra gente colocar o cordão de amarrar o cropped. Na parte de trás, né? Aqui, a gente vai colocar um ponto baixo. Uma. Duas correntinhas. Pular um. Dois de base. No terceiro, faço ponto baixo. Olha só. O importante é. Aqui, no início e no final, tem que ter um ponto antes dos dois aqui separados. Antes da casinha, tá? No caso aqui. E bem aqui no meio, a gente faz outra casinha, tá? Vamos contar aqui, ó. Por exemplo, vou ter que deixar um, dois, três, quatro. Já tá aqui o quatro. Agora, eu contar aqui também quatro, né? Que são... Que representam essa casinha aqui, né? Então, uma. Vai ver aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Bem aqui. Então, sobrou um, dois, três. Um, dois, três. Vou fazer quatro pontinhas ainda. Dá pra fazer, tá vendo? Só você me colocar mais ou menos no meio. Então, vou fazer aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Duas correntinhas. Pulo um, dois. No terceiro, eu venho aqui e faço outro ponto baixo. Um. Dois. Três. Quatro. E mais um que faz parte da outra casinha ali, ó. Cinco. Um. Duas correntinhas por um. Dois. No terceiro, eu faço um ponto baixo. Certo? Olha, vai ficar assim. Agora, a gente vai cortar o fio. Deixa eu pegar aqui a tesoura. Vamos cortar o fio. Deixando um pedacinho aí, ó, pra arremate, tá? Cortei. Faço aqui, ó. Dou uma laçadinha. Faço uma correntinha. Pra não soltar. E agora, eu venho do outro lado. Deixa assim mesmo, tá, gente? Deixa jeitinho. Que a gente vai vir fazendo uma carreira de acabamento por todo o cropped, tá? Agora, eu venho aqui do outro lado. Olha só. Eu iniciei desse lado aqui, né? É o lado direito. Deixa eu ver aqui. Foi. Então, agora eu venho do outro lado aqui. Do mesmo lado que eu comecei. Aqui. E vou fazer... A mesma coisa que eu fiz daquele outro lado ali. Vou fazer desse lado, tá? Vou prender o fio. Aqui, assim, ó. Vou prender o fio aqui. E vou fazer a mesma carreirinha de ponto baixo. Depois que eu finalizar a carreirinha de ponto baixo, eu volto fazendo aquela carreirinha de ponto com a casinha pra colocar o cordão, pra amarrar o cordão, tá? Então, vamos fazer aqui desse lado. E não corta o fio no final, tá? Finalizei aqui a carreira, ó. Fiz as três casinhas. Aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, gente. Nós vamos fazer uma carreira de acabamento por todo o cropped. Chegando aqui, a gente vai fazer já as alças, volto aqui, acabamento por todo ele aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, essa carreira de acabamento aqui, ó. A gente pode fazer ela somente de ponto baixo. Mas eu vou fazer um detalhezinho do ponto picô pra ficar mais bonitinho, tá? Então, é o seguinte. Aqui, ó. Onde nós paramos, vamos fazer uma correntinha. Uma correntinha. E aqui, na lateral aqui, ó. Bem na lateral, a gente vai fazer já um ponto baixo. Um ponto baixo aqui. Na próxima aqui, ó. Bem aqui também ficou esse montinho aqui por causa do fio, tá? Outro ponto baixo. Na base do ponto, outro ponto baixo. Então, é assim. No meio do ponto, aqui, ó. No meio do ponto alto aqui, tá vendo? No meio, um ponto baixo. Na base do ponto aqui, ó. Entre um ponto e outro, uma carreira e outra, outro ponto baixo. Fiz cinco pontos, né? Aí, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Eu venho aqui nessas duas laçadinhas da frente aqui, ó. E faço um ponto picô. Aí, eu pulo um ponto de base, que seria esse ponto do meio aqui. Venho nesse, na base dele. E faço um ponto baixo. Já vou contando já de novo. Um, já contei um, né? Aí, vem aqui, ó. Dois, na base. Três, no meio. Meio. Quatro. E aqui na base de novo. Cinco. Aí, aqui, eu venho fazer uma, duas, três correntinhas. Aí, eu venho aqui nas duas laçadinhas da frente. Pego, puxo o fio e fecho o ponto picô. Pulo o pontinho que eu teria que fazer aqui. E venho na base aqui, ó. E faço outro. Então, eu vou fazer isso até chegar aqui no final. Aqui, ó. No último pontinho aqui dessa carreira aqui, tá? Desse lado aqui, ó. Todinho. Cheguei aqui ao final, ó. Fiz todo esse lado aqui. Tá vendo? Olha que gracinha que fica. Fica bem delicado. E agora, a gente vai fazer mais ou menos de 80 a 1 metro. 80 centímetros a 1 metro de correntinha, tá? Aqui, ó. Viu? Parei bem aqui, ó. No último pontinho aqui, ó. Bem na pontinha. Bem no biquinho aqui, ó. Agora, vamos fazer só a corrente, tá? Vou fazer aqui uns 80 centímetros de correntinha. Pronto aqui, ó. Fiz as correntinhas. Eu fiz 1 metro de corrente, tá, gente? Fiz 1 metro porque pode sobrar um pouquinho. Melhor sobrar do que faltar, tá? Aqui, ó. Não contei quantidade de correntes, não. Foi 1 metro, tá? E aí, aqui, ó. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vou vir aqui, ó. Vou pular. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Na sexta, eu faço um ponto baixo. Faço 1, 2 correntinhas. Pulo 2 de base e faço um ponto baixo. Faço 1, 2 correntinhas. Pulo 1, 2 de base. E faço um ponto baixo. Vamos fazer assim. Esse aqui é o cordãozinho que a gente vai usar pra amarrar nas costas. Pra ficar bem firme, tá? Pra ficar bem estruturado, tá? Aqui, ó. Vamos fazer isso até... Chegar aqui, ó. Chegar aqui no finalzinho. Aqui, a gente vai dar toda a volta aqui. Aí, vai chegar aqui no finalzinho, tá? Finalizei. Aqui, ó. Olha só. Se você... Se nos seus pontinhos aí, chegando aqui no final, não chegou aqui, ó. Por exemplo, faltou um pontinho, você pode caminhar aqui até fechar aqui, tá? Não precisa deixar esse pontinho vazio, não. Então, tá? Finalizei aqui na primeira correntinha aqui. Agora, eu venho aqui no mesmo lugar que eu fiz aquele último ponto baixo antes de iniciar a alça. Eu venho aqui, ó. E faço um ponto baixo. E volto a fazer o mesmo que a gente tava fazendo antes, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço... Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui na laçadinha e faço... Fecho o ponto picô. Pulo um pontinho de base, vou no próximo e faço... Começo novamente a fazer os cinco pontos baixos. Vamos fazer até chegar aqui, quase no finalzinho aqui do decote aqui, tá? Bem aqui, ó. Cheguei aqui ao finalzinho. Olha só. Esse pontinho aqui, eu ajeitei ele, esse pontinho picô, pra ele não chegar, pra não fechar aqui bem no meio, tá? Se eu tivesse feito os cinco pontos, os cinco pontos baixos aqui, ó, ele teria que fechar ele bem aqui no meio. Eu não quero fechar nada aqui no meio, tá? Então, eu coloquei só quatro pontos aqui, na diferença, na distância entre um ponto picô e outro. Pra poder eu pular aqui o pontinho de base e ele chegar aqui, ó. Tá vendo? Aí, ficou aqui, ó. Chegou aqui. Eu vou pular esse pontinho do meio, que eu não vou fazer nada nele. Já vem pro próximo aqui, ó. Vem pro próximo e vou continuar fazendo todo a mesma coisa que eu fiz. A única coisa que eu quis mostrar pra vocês é que aqui nesse meio a gente não faz nenhum ponto, tá? Pra ele continuar fazendo a curvinha aqui. Fica bem bonitinho. E agora, do mesmo jeito que eu fiz desse lado todinho aqui, ó. Tá vendo? Desse lado aqui todinho. A gente vai fazer desse lado. Eu vou explicar pra vocês agora, como é que vamos fazer, tá? Deixa eu alongar aqui o fio. Aqui, eu vou continuar fazendo o acabamento com o ponto picô. Chegando aqui, eu vou fazer aquele um metro de correntinha. Voltar fazendo aqui, ó. Esses ganchinhos, as argolinhas. E volto a fazer o ponto picô do mesmo jeito que a gente fez desse lado aqui. Eu vou fazer desse lado. Chegando aqui, ó. Na lateral. A gente vai fazer somente pontos baixos. Aqui, não vou fazer ponto picô aqui nas laterais aqui, não, tá? Então, aqui, ó. É ponto baixo sobre ponto baixo. Onde tá a casinha da correntinha, a gente vai fazer ponto baixo. Também, dois pontinhos aqui. Continuar fazendo ponto baixo, tudo. Chegando aqui, na curva aqui, ó. Bem nessa curvinha. Ah, aqui, ó. Nessa curvinha aqui, a gente vai fazer dois pontos aqui no mesmo lugar, tá? Porque aqui, pra gente fazer aquela curvinha que a bonitinha, a gente faz dois. Pra ela fazer a curva. E aqui, do mesmo jeitinho, a gente vai fazer a curvinha, colocando dois pontos no mesmo lugar. E volto a fazer o ponto de acabamento com o ponto picô, que é esse que a gente tá trabalhando aqui. Na parte de baixo aqui, todinha aqui, ó. Na parte de baixo. Chegando aqui, eu faço os dois pontinhos aqui no último ponto. E viro aqui, ó. Fazendo só ponto baixo sobre esse ponto aqui na lateral. E pronto. Chegando aqui no final, eu arremato. E volto com vocês. Trabalho concluído. Olha só como ficou, gente. Que gracinha. Finalizei aqui, ó. Tinha feito essa alça aqui com vocês. Fiz essa outra, tá vendo, ó. Percorri tudo aqui no ponto de acabamento. Aqui está aqui, ó. As três casinhas para fazer. Vamos colocarmos aqui, ó. As laçadinhas das alças aqui. A gente vai trançar de um lado pro outro, assim. Gente, ficou um trabalho muito lindo. Eu gostei muito do resultado. Muito mesmo, olha só. Tem bastante estrutura, né? Que eu fiz com dois fios. Então, não é precisar de colocar forro por baixo. Não ficou transparente, olha só. Tá muito lindo. E quero agradecer imensamente você que me acompanhou até aqui. Que Deus te abençoe e te proteja. Sim, tremendamente mesmo, tá? E, por favor, me ajude a compartilhar nesse vídeo. Nos seus grupos de WhatsApp. Nas suas redes sociais. Se você fizer algum trabalho inspirado na minha videoaula, me marre que eu republicarei com muita satisfação, tá bom? Muito obrigada. Deus te abençoe. Tchau. Até a próxima.